O Brasil pretende chegar em 2015 com menos de um caso de rancenias e para cada 10 mil habitantes. O Ministério da Saúde liberou recursos adicionais para combater a doença nos estados e municípios. O tratamento é gratuito pelo Sistema Único de Saúde e quanto mais rápido for o diagnóstico, maiores são as chances de cura. Veja na reportagem de Ana Gabriela Salles. Depois de dois anos de peregrinação em vários médicos, a Genor finalmente descobriu que tem ranceníase. Ele está otimista com o início do tratamento. Estou de cabeça erguida, estou alegre que eu sou curado dessa doença. A Genor tem razão de estar confiante, porque a ranceníase tem cura e todo tratamento é gratuito pelo Sistema Único de Saúde. A doença, causada por uma bactéria, afeta os nervos da pele. Os sintomas vão desde manchas brancas ou avermelhadas, sem dor, paralisia nos membros e deformidades na orelha, por exemplo. O tratamento é a base de comprimidos. O tratamento para as formas mais disseminadas, ele demora de 12 a 24 doses. E o tratamento, quando ele é mais precoce, só são 6 doses e ele é todo distribuído pelo Ministério da Saúde. Então, no posto de saúde, o paciente tem todo o controle e acompanhamento desses casos. Esse comerciante, que prefere não se identificar, fez todo o tratamento pela rede pública e está reagindo bem aos remédios. A maior riqueza que o ser humano tem é a saúde. Não tem dinheiro, não tem carro, não tem nada melhor que a saúde. Então, se está com problema, procura o médico, é melhor. Eu, graças a Deus, já tenho mais de 3 meses que não tomo remédio. Não sinto dor mais. Apenas casos mais graves precisam de cirurgia. O irmão de Valdeires passou por 3 procedimentos e a família já vê os resultados. Eu tenho outro irmão que teve essa doença, já se curou, ele é o segundo. E eu estou vendo resultado, que ele está ficando bom. Quanto mais precoce for o diagnóstico, menor vão ser as sequelas. Menor vai ser a inflamação de nervo, menor o risco desse nervo ser destruído e o paciente desenvolver paralisia. No ano passado, o Brasil registrou 34.800 novos casos da doença, 15% a menos que em 2010. A meta do Ministério da Saúde é continuar reduzindo esse número até 2015. Para isso, decidiu intensificar as ações de combate à doença. Uma delas foi o repasse de 25 milhões de reais para todos os estados. Além disso, 245 municípios considerados prioritários vão receber recursos adicionais para o tratamento da ranceníase pelo SUS. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.